Ah, é realmente divertido, o que é a guerra... uns bagulho que eu nunca ia esperar ver, é Bleach Brave Souls, mano, fazendo um final de ano que pra mim tá monstro. Fala, galera, Ziegfeld aqui, é claro, na área do nosso bom Bleach Brave Souls, pertinho do final do ano, né, galera, pra trazer pra vocês essa nova novidade, né, ou é claro, o novo Summons, galera, baseado na novel, com dois personagens icônicos, e é assim que vai fechar o ano, o game? Eu não sei, galera, mas que o negócio tá top, tá, então, vamos dar uma olhada nesse Zaraki e o Nohana, que os dois tão muito top, galera, vamos lá! Who Your Pick, né, quem é o sua escolha, né, galera, já tem até uma campanha que começa ali, né, com essa hashtag aí do dia 28 até o dia 3 de janeiro, acho que o ano vai virar assim mesmo, né, então tem aqui, ó, New Year, Giveaway Campanha, Brave Selection rodando, galera, tem muito gacha interessante rodando nessa temporada, né, New Resurrection de personagens, que a gente, né, acaba pegando várias vezes aí, o New Year Countdown Campaign, essa pull selection que, mano, tá dando o que falar e ainda um free, se jornal, né, galera, tem a torre de New Year, né, que eu pretendo tá fazendo hoje ainda, em live, que hoje eu devo tá em live, se pá, esse vídeo tá saindo e eu estou ao vivo, galera, então tem tanta coisa aqui pra gente ver e falar, mas a gente vai falar mais sobre o Summons em questão, né, vamos já dar aquela passada sobre todos os eventinhos, então o New Year trazendo aí essa pull selection, né, galera, do dia 25 até o dia 3, né, então é um especial Summons aí de escolha, né, escolha por você, que a gente, né, acho que até já rolou, né, eu lembro que era do bagulho passado, que eu tinha falado em algum vídeo e meio que tá aí a parada, né, então tem o primeiro é free, né, a gente pode aproveitar e jogar tudo isso em live, galera. Esse free seasonal aqui, eu vou tá, quem eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer um vídeo disso aqui, como vai até o dia 12, galera, então eu vou tentar fazer esse free todo dia, né, jogando aí, você vai pegando o personagem e o último é garantido, né, se brilhar os normais, pelo menos o último é garantido, né, então tem vários outros packs e coisas ali, ó, vindo no normal, New Year can't download em bônus, então a gente vai ganhar 100 Soul Tickets, meio fraco, né, e o New Year Tower, né, galera, então 100 Kaimons aí de ano novo, né, Spirit Orbs em 100 Kaimons Medals, né, do dia 25 até o dia 4, então isso eu acredito que eu vou tentar fazer ela tudo hoje aí, né, no dia 29, né, galera. New Year Countdown é especial orders, então tem Brevisouls aqui, Ticket, Rogue Yoku e até Spirit Orbs, completando todas essas orderzinhas, 10 Co-op, Epic Ride e usar 10 Soul Tickets, Soul Tickets, né, 10 não, é 100, né, galera. Power Up Festival, então os drops de Link Slot da 2X, Cristal, Droplets, Droplets 2X aqui, tem duas de Droplets, né, Droplets Trial, Droplets Trial Enriched Droplets Zones, né, duas quests aqui diferentes, né, três aliás, né, e os rings também vão estar aí com drops cada um em dias separados, né, galera. E é claro, nós temos a campanha, né, de quem é o seu pick aí, né, qual é a sua escolha, e aí lá no Twitter, ó, Twitter, Blitz Brevisouls Twitter Account, então você vai postar no seu Twitter, hashtag de Kempachizaraki, ou a hashtag de Hetsun Nuhana, né, galera. No Facebook é a mesma coisa, né, com as hashtags, e os prêmios aí, eu acho que, ó, o que é isso, um pôster, original pôster, com 30 vencedores, eu acho que eles subindo a tag, né, eles devem pegar quem é a galera que postou a tag pra dar premiações, né. Tem a premiação também de New Year Giveaway, que vai até o dia 7 do 1 aí, né, galera. E esse aqui é um presentão, né, mano, porque olha só, vamos já direto aqui, ó, como é que faz pra entrar? Lá entrando no Twitter, você vai fazer um RT, né, retweet, campanha, do Brave Souls New Year Giveaway Tweet, enter, e aí, galera, olha isso aqui, ó, pôster do Aizen, isso aqui é um controle só, eu acho que é só o controle, né, mas esse controle PS5 é top, né, dá pra usar no PC aí e tudo mais, dá até no celular, dá pra usar em todo lugar, galera. A Amazon's Giveaway, mano, pôster dos personagens novos aí, a Unohana e esse zaracão brabo, né, vamos aqui pra o que interessa, né, galera, que é o Spirits Are Forever With You Untold Stories 3. Olha aí, galera, uma versão diferenciada de Hetsu Unohana e de Kenpachi Zaraki. Galera, nós não estamos falando de pouca coisa aqui não, galera, nós estamos falando até de um zarac com duas espadas, é um bagulho que a gente nunca viu, mano, é um negócio muito doido, galera, e ele vai chegar, é claro, no dia 31, a gente vai tentar fazer sumos até ao vivo nisso aqui, galera, porque o negócio vai ser muito doido, mano. Então, no dia 31 já chega aí o Zaraki com a Unohana no banner principal, depois no dia 12 do 1, né, galera, nós temos aí o Gatcha separado da Unohana, né, vai até o dia 18, então esse aqui vai até o dia 12 mesmo, né, do dia 31 até o dia 12, a virada do Ana é exatamente isso, né, os sumos da Unohana vêm com ela, só de a Nanau e a Yoruit aqui, festiva. Então, dois personagens normais, um diferenciado e um diferenciado aqui, né, são dois diferenciados e dois normais. Depois do dia 18 até o dia 24, vem o Gatcha do, mano, o Zaraki maluco, galera, com o Shed, Renji e Ishigo da Zarabia, né, que é até legalzinho, mano, dois especiais, dois padrãozinho, dois normais, né, bem legal, né, os sumos dele se chama Twin Blades Aponteoses. Caraca, Twin Blades no Zaraki, galera, isso é muito doido, cara, sério. E os sumos da rede se chama Esplendor, né, entrando aqui, galera, nos detalhes, a gente dá uma olhada nos personagens que estão muito doidos, cara. Teve até updates aí que mudou alguns negócios e tal, mas vamos lá. Então aqui no New Charakter, né, claro, começando pelo grande, galera, que é Empatizaraké, que é claro, é laranja, ele é Soul Reaper barra Capitão baseado em ataque com 800 de ataque. Cravado, galera. Olha os outros atributos, tudo muito forte, mano. Ele é um melee normal ataque damage, é caso, claro, né, sendo laranja. E o Special Move dele tem o Insta Kill Chance. Olha aí. New Skill Brave Battle Only Prevent Last Deed Survival, galera. Ele não deixa a galera usar Last Deed. Morreu, morreu, moleque. Vai segurando, galera. Isso aqui vai entrar no meta. Skill dele é Flurry mais dois, então ele vai bater no Flurry. Pra destruir, desovar. É aí, mano, você é louco, galera. Ignore Brave Battle Invencibilite. Então, a galera que fica invencível aí, o Yama, né, principalmente, Yama, você vai tomar, meu parço. É isso. Dois Flurry na cara. Brave Battle Counter. Então, esse skill aqui é Brave Battle Counter. Então, dá um counter lá de Brave Battle, né, galera? Eu acho que ele countera, né? Junto com o Poisey, é claro. Start Barrier mais dez. A Barrier, galera, eu acho que às vezes até é melhor do que aquele bagulho do Invencibilite, né? Que tem muito char agora que tá ignorando, então isso aqui vai ser muito doido. Killer dele é de Capitão, galera. Será que é pra bater no Yama? Então, ele dá insta-kill no ult, tem Soul Trade de Damage Take em 16, não toma Paralise, não toma Wiccan, mano. Os bagulho que mais atrapalha. No PVP, ele não toma. E é claro que ele ainda tem um Guard Break pra você poder usar ele em vários outros lugares, galera. Mano, o personagem que é totalmente voltado pro NAD com Flurry mais dois. Então, não é o Flurry normal que bate, tipo, digamos, duas vezes, é que ele bate três vezes, galera. O dano dele vai ser muito absurdo com o Poisey pra ele não parar de bater. E o Berserk dele ainda é legal em 60% ali pra dar um dano de Strong bem forte. Então, o Sprinter dele é normal. Esse Brave Battle Counter que ele tem ali, leste de 100%. Então, ele morrer, ele vai voltar. Ele ignora o Brave Battle Invencibilite, que é o bagulho que a galera tudo tá tendo aí. Ele entra em cima dos caras, começa com a barreira 10. E o Brave Battle Ones ali, né, que é um bagulho que ele tem só pra Brave Battles, né, que é o PVP. Prevente Last Did Survive. Então, ele prevê, prevente, né, ele previne, né, de que usem Last Did Survive. Isso aqui é bem interessante. Na Arena Trades, ele tem normal ataque mais 13, 45 de ataque. Depois, ele ganha normal ataque damage mais 10, depois mais 20. Porque ele já é um monstro, né, se ele ganhasse mais coisa na Arena, ele seria um pequeno deus lá, galera. Então, descendo aqui, tem o Brave Battles Only Prevente Last Did Survive. Aqui fala, knocking out ao oponente, ou derrubar um oponente, né, derrotar durante o Brave Battles. Prevente, né, previne o Last Did Survive Triggered, né, seja ativado para esse personagem, galera. Então, a skill só pode afetar o Last Did Survive, né, que é o lance de automático Revival, né. Agora, os que usam o especial não são afetados. Então, mano, Zara que derrubou o cara, ele tem Last Did e não vai funcionar. Eu acredito que até os que estão usando o Soul Trade não vai funcionar. Então, galera, mano, vai mudar muito o PVP. Por isso que eu falei que esses char estão muito top, porque a meta vai mudar. O bagulho vai ser muito doido. E a Unuhana, galera, sendo, é claro, uma personagem verde, sou hipercapitão, ela vem aqui, é claro, voltada no SP 852 de SP. Sendo a personagem verde, forte demais. E ela é melee strong attack. Então, o strong attack dela é um charged attack mais heal, galera. Ela tem um charge, né, que é o bagulho de segurar e cura. Olha a doideira. Todos os ataques dela, exceto o strong attack 3, dão o drain mais o weak em dois status, né. New skill dela é o full stamina only, reduz strong attack, que é um down 6%, galera. Olha que bagulho bem doido. É muito interessante. Frenzy mais dois pra ela ser a bichona de dar muito dano também com Frenzy. Marounder e o weak defense, né. Então, o killer dela é de rolo. Com esses dois status aí, né, galera. Ela dá o weak e o drain. Vai ser muito efetiva pra usar em basicamente tudo. Strong attack recharge 12 pra ela ser rápida. Já a skin inata em sprinter mais um. O magic, né, pra melhorar o lance da cura que ela tem. O full stamina only reduz strong attack, galera. HP cheio, né, basicamente já reduz o strong attack cooldown dela em 6% a mais. Então, ela teria aqui no total 18% de strong attack recharge, né. Ou cooldown reduction aí, quando o HP dela tiver cheio. Bruiserzinho 20, berserk 20, pra não ser a loucura, né. Já que ela tem o Frenzy 2, ela ainda tem um berserk 20%. Havok da área, devastation pra melhorar também. Debilitator 5, weak defense, né, pra ainda aumentar o dano dela quando ela for bater. O barounder é pra atravessar todo mundo. E é claro, damage infligido com o HP cheio ainda mais 20%, galera. Então, junto esses 20%, com esses 20% no dano mais Frenzy mais 2, cara. Ela vai explodir tudo junto com 18% ali de redução de cooldown. Então, ela vai bater muito, velho. Muito, muito forte, muito doido, galera. Na arena, ela tem strong attack damage 13, spiritual pressure, damage weak enemies, strong attack, mas 30% aqui, aqui é 20, né. Muito doido, galera. Aqui tá até o full stamina, como é que funciona, né. Ela já tá falando que vai recuperar, né, os strong attack mais rápido quando tiver com o HP cheio. E essa skill parece que não estaca com outros recharge times, galera. Ou coisa de team party, or members. Eu não sei realmente como é que vai funcionar, né. E aqui tá falando que se o seu skill já foi usado, você curou, recuperou o HP, o cooldown, né, desse strong attack só vai valer, eu acho que depois, galera. E o detalhe é que o golpe carregado dela, galera, que cura, se você segurar lá, vai curar mais, cara. Muito doido, mano, é muito doido, galera. Antes da gente falar dos personagens, vamos, é claro, ver a gameplay, mano. Então vamos lá, galera. Começando na Unohana primeiro aí. Olha a arte dela, que lindo, mano. Vocês viram que tudo ali, a espada dela meio que é de sangue e fica um, sei lá, o bagulho flutuando em volta dela, galera. Mano, que bagulho louco. Olha que bagulho louco, cara. Muito interessante, mas vamos lá. Então, normal ataque dela, galera. Mano, lindo, cara. Olha isso, a área é linda, mas, mano, o efeito tá muito bonito visualmente, cara. Skill 1, galera. Pega uma área muito boa e é uns espinhos de sangue, que eu acho que é baseado na espada dela, né. O 2, galera, olha isso. Mano, aparece um bagulho muito estranho ali e meio que engole os caras explodindo. Eu não vi direito o que que é. Golpe 3, é como eu disse, você aperta pra carregar, galera. Ó, segura, ele junta lá pra dar parada, dá um danão e ainda tem um lance da daakura e tudo mais, né. Mano, a mulher virou um vampiro, mano. Eu não sei o que que ela é, galera, mas tá muito top, mano. Agora o Zaraki, galera. Não, até volta ali, mano. Volta, volta. Olha essa arte, cara. O Zaraki tá com duas laminas, clã. Que isso, mano. Mano, galera, olha essa doideira do que é ele, né. Ele tá com a roupa, tipo, até um bagulho no braço ali que é, parece uma, sei lá, uma pele de animal, né. E no outro braço dele, eu não sei o que que é, mano, tá ligado. Sei lá, mano, parece um bagulho meio hollow. Realmente me parece um bagulho meio hollow, galera. Então, assim, a espada dele ali tá diferente, dá pra ver que é a espada dele, mas a outra mão é um bagulho hollow. É uma espada branca, meio de osso, é um bagulho muito estranho. O que que é isso, mano? Meu Deus, eu fiquei muito, muito pirando nessa parada. E eu acho que combinou demais com o Zaraki, galera. Mas na gameplay, que é muito mais interessante de ver, né. Então, ele já começa lá, mano, com a barreira. Galera, olha o Zaraki batendo com duas espadas. Fala pra mim se isso não deixa você pirado. O efeito tá muito bonito também, mano. E a área tá louca, galera. Olha isso, mano. Mano, o cara bate três vezes no bagulho. É muito, mano. A skill 1 dele, galera, além de uma área grande, né, no dano, você vê que faz uma cor de um lado e uma cor na outra em cada mão, né. Golpe 2 lindo, velho. Ele dá uma girada e faz esse mesmo lance, né. De ter duas cores também ali no golpe das espadas, né. Agora o golpe 3 é só o gritão de Zaraki que a gente gosta de ver, né, galera. Muito doido, mano. Se liga no especial. Meu Deus, meu Deus do céu. Que bagulho louco, mano. Eu tô passando mal aqui, galera. Não é possível. Os caras criaram uns bagulho que eu nunca ia esperar ver. É Blitz Brevisors, mano, fazendo um final de ano que, pra mim, tá monstro. Fala pra mim da onde que eles tiraram essas ideias, galera. Que bagulho louco. Mano, um dos personagens que eu mais gosto é o Ishibu Turushikai, que usa duas espadas e tal. E aqui no jogo ele tem isso, né, galera. De bate com uma mão que usa um tipo de poder e a outra que usa outro. E até no game divide os poderes, né. A corzinha ali que aparece no poder, um é vermelho, o outro é azul, né, do Ishibu lá. E o Zaraki, galera, parece que tá na mesma pegada, mano. Parece que ele usa ali. É um azul, outro amarelo. Do que que é isso? O amarelo é o poder dele normal. E o azul, né? Mano, que louco, velho. Que louco, galera. Eu preciso muito ver a história disso aqui. Eu dei umas vaciladas que eu não cheguei a ler as histórias dos outros Shinigamis aí. Acho que isso é Shinigami original, né. E o que que era, né. Realmente eu tenho que depois fazer um aparato disso, um levantamento, dar uma analisada. Mas, galera, vamos deixar essa apiração pra depois. Porque basicamente é isso, né. Os dois chegam aí com vários personagens bons. Tsukishima, Mayuri, né. Então tudo aí especial. Vem o... Mano, que eu nunca lembro o nome. Shuhi, né. Tudo aí novel, né, galera. Pegando novel até umas horas. Olha o Rikoni aqui. O outro Zaraki, que é um Zaraki ainda bom pra caramba também. Olha o Shinjão aí, né, mano. Nesse gacha botaram até, galera, o queridinho da galera. Com todos... Mano, aqui não tem um personagem ruim. Esse gacha você pode tacar, mano. Mas não é estranho, galera. Que gacha maravilhoso é esse, mano. Tá muito bom. Tá tudo muito bom, velho. Eu tô passando mal. É isso. E ele, é claro, step up, mano. Step up, galera. Com 3% de chance aqui, ó. No de graça, basicamente 4, né. 3% nos features, que são todos esses aqui, que é os features padrão. E 1% dos holders. Então nesse aqui volta os holders, né. O 2 aqui. Você gasta 150. 4% nos features. 1 nos normais. Já começa a ganhar os prêmios. O Goku, né. No 3, 200 orbs. É tudo mais barato até aqui, galera. Muito bom. 5% aqui, 1. 4 o Goku Will. E depois um 4 aqui, né. Já começa o 250 normal. 6% 0,5, né. Pra dar uma focada lá nos caras. 3 Revival Candle. No quinto step, você gasta também aí 250 com 7%. No total, um free super edit brush. Super edit brush, hein. E no sexto, né. Com 6% e 1,5, né. Aqui não ficou o 8, né. Normalmente eles deixavam garantido com 8. Você vai garantir um dos 12 mais 50 free links, lote, potion de cada cor, mano. Eu com certeza vou jogar até o garantido, galera. Não importa nada. Eu só vou jogar. E aí no sétimo, você fica com 8% de chance. Ganhando free droplets de cada cor e uma friski. O que até vale a pena jogar isso daqui, dependendo, mano. Então, tá muito top. Os prêmios aqui também do single também vai ser muito bom, galera. Vai ser basicamente os mesmos porcentagens. Só muda a questão dos prêmios, né. E até a questão dos valores, que até aqui, né. Até o terceiro é mais barato. Free skill free, né. Você joga de graça. Free skill ki. 900 small crystals. Free 200 medium crystal. 50 large crystal. Um free Revival Candle. E um edit brush normal, né. Tá tendo até o epic ride do Toshiro. Untold Story Street Event, né. Que vai ser o evento lá dessa parada que vai dar os bônus. E ainda tem o com bonanza. Galera, é isso, mano. Esse vídeo tá gigante. Mas, cara, eu tô em chamas, galera. O negócio é brabo. Sério. Chegou novos metas aí. Novos personagens incríveis. Olha o Kisuke ali dessa mesma pegada. Cara, Brave Souls é o jogo, né, galera. Mano, você quer ver coisa de British pra explodir sua cabeça aí no British Brave Souls. E isso aqui, basicamente, é o nosso final de ano, galera. Se vocês não vierem ver as minhas lives de final de ano, né. Bem provável no dia 31 a gente deve estar fazendo. Mas o vídeo do dia 31 de Sumos, ou talvez, eu não sei, galera. Pode ser que tenha vídeo ainda. Mas, de qualquer forma, se eu não ver vocês, um feliz ano novo. Que ano que vem vai ser o ano do British, mano. Então, ó, um beijo no seu coração. A gente se vê ainda esse ano. E com certeza ano que vem, galera. Meu Deus, que bagulho incrível. Tamo junto. British Brave Souls. British, vamos que vamos, Cláudio. Eita, nós. Tchau, 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 tchau. Obrigado.